Aventa a você, nesta data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Aventa a você, nesta data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Viva Serjão, viva Corintiano. Aventa a você, nesta data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Aventa a você, nesta data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida, 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 muitos anos